Oi, gente! E aí, tá preparado pra saber um pouquinho mais do que tá rolando nos bastidores do meu show? Ei, ô, não era pra senhora ter na aula hoje? Quê? Ah, não, mãe, hoje é conselho de classe. Para de caô que eu não nasci ontem. É aula! Então vamos ver o que eu recebi aqui no meu e-mail. Estúdios Cartoon Network em recesso. Malu, cadê você não vem pra aula? Que mensagem foi essa? Peraí, mãe, é que me mandaram mensagem errada aqui. Tô ocupada. Aham, sei. Te amo, Animalu. Ai, mensagem de fã, que coisa mais linda. Ai, eu preciso disso na minha vida. Continue mandando essas mensagens, eu adoro. Pro e-mail animalu.com. Sem BR. É, esse é muito bom. Você já entregou a sua parte do trabalho? É pra hoje. Desta vez eu ouvi. Tu tá querendo matar a aula, garota. Arruma essa mochila. Ai, mãe. Escolha é todo dia, tudo igual. Se faltar um diazinho não vai fazer diferença. Como é que é? Todo dia são as mesmas pessoas, os mesmos professores, os mesmos assuntos. Não acredita? Então se liga. Continua, garota. Se ligar em quê? É que era pra entrar um VP pra ver... Pra começar, tem aquele pessoal que eu não quero saber de nada. Tipo você, né? Só chega atrasada. Ai, mãe. Você fica me interrompendo. Aí sim eu vou demorar aqui e vou chegar atrasada. Eu tô falando daquela galera do fundão. Que faz social, festa de aniversário, churrasco. Faz tudo. Menos estudar. Tem a galera que também só vai pra comer. E tá errada, gente. Não vou julgar, não. Inclusive eu faço muito isso. Quando você vai, né? Quando não chega atrasada. Ai, mãe. O que foi que eu falei? Deixa eu agilizar aqui. Ai, tem aquela galerinha que estuda pra caramba. Nossa, não tira o olho do caderno. Se a pergunta às horas nem responde. Tem os artistas que acabam com as folhas dos cadernos de tanto desenhar. Mas estudar aqui é pomada, né? Tem o pessoal que vive dormindo. Ai, mas esse eu não condeno não, gente. Porque olha, às vezes bate um sono que é um desespero. Não tem nem o que a gente fazer. Mas também, olha o horário de aula, gente. De manhã cedinho e na hora do almoço, que é quando a gente quer dormir. Se a princesa não fosse dormir tarde, não ia ficar com sono. Ah, faço pra senhora falar, né? Que assiste as novelas tudo de tarde. Quero ver ficar maratonando série a madrugada inteira e tem que acordar cedo pra estudar. É uma função. É um trabalho. Vem cá, você dormiu essa noite? A justiça nunca dorme. Tem a galera geek que tá sempre com o que há de mais moderno e tecnológico antes de todo mundo. Eu não sei como é que eles conseguem tudo de primeira mão. Se é na internet, da China, de Marte, sei lá. Só sei que eu queria também. E os insuportáveis. Puxa sacos dos professores. Ai, com tanto argumento assim, acho que a senhora entende agora por que eu não quero ir hoje, né? Eu tô um pouquinho cansada. Cansada? Peraí que eu já saquei quem é você na escola. Já sei qual é o seu tipo de aluno. Meu tipo de aluna? Que tipo de aluna? A aluna cobra! A aluna cobra? Daquela que só passa se arrastando. Não vai no dia, não estuda e o boletim cheio de nota vermelha. Ai, mãe. Tá, tá bom, eu vou. Se arruma! Ah, já tô indo! Agora! Então, foi isso, gente. Um beijo e eu prometo que da próxima vou mostrar as coisas aqui do meu chão. Já vou, já vou! É cara! Tchau, tchau, tchau!